E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec, o Rodrigo Vaz falando. Como vocês podem ver aqui em mãos eu tenho agora o lançamento, o monstro, o espetáculo, mais um aqui para o canal com exclusividade, o Huawei Nova 4 galera. Essa aqui é a versão global com 8 de RAM e 128 de armazenamento. Esse aparelho foi comprado aqui por mim, mas eu tenho que enviar ele para o Brasil que ele já tem dono, então não posso fazer rifa dele, ok? Em breve teremos um Nova 4 aqui do canal para fazer a rifa para vocês, tá bom? Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, marca o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade. E não esqueça também de participar do sorteio grátis, 0800 galera, Xiaomi Redmi Note 7. O sorteio vai ser no dia 3 de março às 7 horas da noite, horário de Brasília. Então links e instruções para você poder participar vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? A caixinha do Nova 4, uma caixinha padrão da Huawei também, ok? Sempre esse mesmo padrão de caixa, uma caixa branca, uma caixa mais clean, só com a logo da Huawei mesmo. Aqui vocês podem ver algumas configurações do aparelho, 8 de RAM com 128 e a cor é Crush Blue. É aquele azul que muda de tom de acordo com a posição do aparelho. E a versão global, que é a L22, tá? Então não vai ter problema nenhum para pegar o 4G em qualquer região, em qualquer área do Brasil. Vamos abrir aqui agora, para a gente ver o que vem dentro dessa caixinha. Vamos botar aqui o aparelho de lado. Padrão da Huawei também, gente. Esse aqui é o carregador padrão Reino Unido. Como vocês podem ver, é um Quick Charge, vou ter que mandar o adaptador junto. Aqui ele tem o cabo USB tipo C, padrão também da Huawei. E o fone de ouvido 3,5mm, um fonezinho bom também esse da Huawei. Isso é sinal de que o aparelho tem entrada P2, tá bom? Dentro dessa caixinha, nós temos aqui a chavinha injetora. Ele é dual chip, não tem expansão de memória, tá gente? Aqui o manual, certificado de garantia. E aqui a case de silicone, padrãozão também que a gente já conhece aí. Aqui vocês já podem ver a câmera frontal dele, um buraquinho na tela. Vamos ver a parte traseira? Eita, rapaz. Minha nossa senhora. Como diria meu filho Guilherme, né? Você é o bichão mesmo, hein doido? Você é o bichão mesmo, hein doido? Que que é isso, meu amigo Mauro Betch? O moleque fala isso o dia todo, cara. Mas olha o aparelho. Que coisa linda, cara. Olha isso. Embaixo ele é lilás. Depois ele vai subindo pro azul. Aqui o espelhadão. Todo em vidro. Muito bonito, cara. Muito bonito. Dá pra ficar namorando ele até amanhã, né? E aqui tá o grande destaque também do aparelho, né? Câmera tripla com sensor de 48 megapixels. Além do sensor de 48, tem também um sensor de 16 megapixels e outro de 2 para fazer o efeito desfoque, o efeito bokeh. Flash dual tone e o leitor de impressões digitais. Aqui tem uma menção, ó. Câmera com inteligência artificial. F1.8 mais F2.2 mais F2.4. A abertura das lentes aqui. Deve fazer fotos realmente muito boas, cara. Uma bateria de 3.750 mAh. Também, provavelmente, vai durar o dia todo com folga. E aqui, agora, na parte frontal, temos a câmera de selfie, galera. De 24 megapixels com abertura f2.0. Bordas bem finas também. Bem parecido até com o Honor V20, né? Que eu tive aqui no canal. Fiz a rifa. A frente dele é bem parecida. A diferença do Nova 4 pro Honor V20 é o processador apenas. O restante é tudo igual. Mesmo aparelho, tá? Esse aqui vem equipado com Kirin 970, enquanto o V20 vem com Kirin 980. Mas esse aparelho aqui faz mais de 200 mil no AnTuTu. É um aparelho que vai rodar tudo também com muita folga pra vocês verem. Vou configurar ele aqui rapidinho e já retorno novamente. Bom, tá aqui, galera, o aparelho já todo configurado. Olha que tela incrível. Uma tela de 6.4 polegadas, LCD, IPS, Full HD+. Uma resolução muito boa. Uma tela linda, realmente. Uma qualidade incrível. E aqui em cima o buraquinho da câmera. Ele já vem com o Android Pie instalado. Aqui vocês podem ver, ó. O Huawei Nova 4. Já com a GPU Turbo, a MI 9.0.1. E aqui embaixo, versão do Android, Android 9, Android Pie, tá bom? Aqui vocês já podem ver também. Ele já vem com a Play Store instalada. A versão global, tá? Já vem com todo o pacote Google aqui também instalado. Eu vou, inclusive, agora, colocar aqui no YouTube pra fazer um teste de som pra vocês. Tela cheia. Já tá com o volume máximo. Não é um som estéreo, tá? Aqui em cima vocês podem ver que só tem a saída, realmente, do alto-falante pra chamadas telefônicas. Mas não é pra ouvir músicas, tá? Realmente só o buraquinho na tela ali da câmera. Uma experiência muito boa. Inerção de vídeos e jogos aqui. Muito bom. Vamos ver agora fotos. Essa câmera também, esse software da Huawei é muito bom. Tem cheio de recursos. Tem várias opções, ó. Inteligência artificial já tá ativada aqui. Aqui você tem, ó, o modo noite. Você tem as lentes com os desenhinhos aqui da inteligência artificial. Objetos 3D. Pra você poder fazer aqui a animação. Bota um... Tá vendo? Botei o laguinho ali. Vou botar aqui um guarda-chuva. É isso? Não sei. Ah, tá ali. Olha lá. Tá vendo? Pinguinzinho amarelo pulando na água. O outro aqui. Pinguinzinho mergulhando. E aqui o pinguim faminto. Comendo todo o arrozinho ali, tranquilo. Aqui você tem uns emojis em 3D. Que são aqueles animais ali, né? Aqui eu tenho que olhar pra câmera, ó. Ó. Quando eu falo, ele fala junto comigo. Tá vendo? Tá vendo? Olhando aqui pra câmera. Eu falo. O cachorro... Repete! É isso. E aí pode ser o sapão aqui. Camaleão. Uau! Uau! Vira a cabeça. Pra um lado e pro outro. E ele segue. Vai mudando de cor. Pinguinzinho também. Bonitinho e pinguim. Tô com meu olho caído ali. Cara de mal. Língua de fora. Não. A língua ele não reconheceu, não. Pronto. Ei, coelhinho. Agora o tomate. Piscando o olho, né? Tomate. Pra um lado e pro outro, hein? Olho aberto. Olho fechado. Pronto. Vários recursos realmente muito úteis aqui, galera. Você vai... Isso aqui é um diferencial enorme, cara. Toda diferença. Até o robô falante tem. Né, robazão? Ah! Viu? Muito bom, galera. Muito bom. Isso aqui é de extrema relevância. De extrema utilidade pra você brincar com seu filho de dois anos. Beleza? Vamos fazer foto aqui agora, que foi o que eu abri pra fazer e acabei não fazendo, né? Tem modo noite, modo retrato. Foto normal. Vamos tirar uma foto aqui da caixinha. Tá aqui já a foto, ó. Uma resolução top também. Câmeras sempre muito boas, né? E agora vamos fazer uma selfie. Bom, galera. Fiz duas selfies aqui. Uma normal. Ok? Resolução muito boa. Padrão também, como sempre. E uma com fundo desfocado também. Na mesma posição. Pega até, ó. A barba mal feita. As marcas aqui de expressão. Desativei, né? Aquelas funções de embelezamento. Mas aqui a gente pode ver, ó. Comparando com a do Lenovo. Eu não sei também se eu tremi ou alguma coisa, mas... Aqui o desfoque, ele dá uma borradinha aqui em cima. Tá vendo? Tá vendo? Aqui também ele se perdeu um pouco, ó. Tá vendo? Com a luz batendo aqui. Mas não sei se foi a posição ou o jeito de tirar. Enfim. A minha impressão com a do Lenovo. Com a câmera dupla. Selfie do Lenovo. Foi melhor do que essa daqui. Impressão minha. Não sou fotógrafo. Não sou especialista. Sou usuário comum. Assim como vocês também, tá? Nem passei pra vocês. Aqui em cima, gente, ó. A gente tem realmente a entrada P2 pra fone de ouvido. Sensor infravermelho. Muito bom isso. Microfone redutor de ruídos. Nessa lateral só a gavetinha. Pra dois nano SIM. Não tem expansão de memória. Aqui embaixo microfone. Entrada USB tipo C. Carregamento e transferência de dados. E a saída de som que a gente já testou aqui. Desse outro lado. Só o botão power e volume mais e menos. Aqui vou mostrar pra vocês agora a velocidade do desbloqueio. Tanto de digital quanto facial. Aqui bem rápido. Encostou, desbloqueou. Bem rápido. Agora o facial. Vamos lá. Levantou ele. Ele já olha pra mim e já desbloqueia. Tá vendo? De novo. Meu dedo tá aqui. Não tô botando ele lá não. Vamos lá. De novo aqui. Levantou. Olhou pra mim e desbloqueou. De novo. Última vez, hein? Levantou, olhou pra mim e desbloqueou. Muito rápido e muito eficiente. Galera, aparelho lindo. Mais um, né? Mais um lindo aqui pro canal. Muitas marcas de dedo que ele deixa também. Mas tem a case, tem pra você utilizar. Proteger ele e evitar essas marcas de dedo. Mais uma beleza aqui. O aparelho é fino. Leve também. Apesar da bateria de 3.750, é um aparelho fino. Vocês podem ver aqui. Bem fino, bem fino. Uma pegada excelente. As bordas arredondadas aqui nas laterais. Todo em vidro e alumínio. As laterais dele, as bordas todas, são de alumínio, tá? Acabamento premium. Já vem com uma película aplicada. Eu não vou remover agora, que eu tenho que mandar lá pro Brasil. Então, foi isso, galera. Links todos na descrição do vídeo. Querendo comprar o seu, vou deixar o link também pra você aí. Participe das minhas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Grupos de cupons e promoções no Telegram. E no WhatsApp, tá certo? Foi isso, galera. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Valeu!